Fala, my friends! Tudo bem, rapaziada? Marcha de volta para mais um vídeo do nosso glorioso FIFA 20. O que vocês estão achando do jogo até agora, mano? A única coisa é que eu ainda, ainda, como eu falei para vocês, eu sou sincero e vou falar a verdade. Eu ainda não sei o modo volta, ainda não me convenceu, tem que jogar mais aí para saber se eu vou curtir ou não. A vez agora é do FIFA Ultimate Team. Será que está bom o modo? Será que está melhor? Mudou alguma coisa? Não mudou? Vem comigo para saber. Deixa o like, compartilha, se inscreva no canal se estiver chegando agora e bora lá. Então é isso daí, rapaziada. Eu selecionei aqui para a gente começar com o pacote inicial na Inglaterra e tiramos aqui o Jones. Então olha aí, agora aqui a seleção do uniforme, mano. Se liga aí, o uniforme número 1 saiu da Roma aqui. É, camisa nova, mano. Essa camisa saiu, acho que uns, sei lá, 3, 4 dias atrás, mano. Temos aqui o uniforme da França também. Mas eu vou colocar essa da Roma aqui, que é a mais nova e é bonita pra caramba, mano. Então vamos selecionar o primeiro uniforme e o terceiro da Roma aqui. Já o uniforme número 2 temos o Watford, quem mais? Tem algum, o Froznone e o Manchester United. O que eu vou pegar do... Ah, aqui... Ah não, eu vou pegar do Manchester United. Depois a gente altera, né? Aqui para escolher o emblema, temos aqui o emblema da Roma, que é do nosso primeiro uniforme, mas eu vou selecionar o emblema do Porto. Em homenagem aí aos nossos inscritos portugueses. São fiéis pra caramba e estão sempre aí nos vídeos, beleza? Então, bora lá, emblema do Porto. Então se liga aí, molecada, pra começar. Temos 9 pacotes pra abrir aqui. Vamos ver o que vai vir. Será que vai vir alguma coisa boa? Será? É legal que dá até pra gente comparar com o PES, né? Se você não viu o pack opening do canal aqui do PES 2020, dá uma olhada lá. Depois que você assistir esse vídeo aqui, você vai lá e vê as cartas que eu tirei logo no início lá. Vamos ver se a EA está mais boazinha aqui esse ano e vai dar jogador bom no início. Vamos abrir nosso primeiro pack aqui. Vamos aí, a primeira mudança notável aí é as portas da esperança aí, né, rapaziada? A abertura aí, olha lá, veio canga. Eu acho que a EAE ela não tá boazinha ainda, mas a abertura das portas aí ficaram legal. Conseguimos o Wallace aqui também. Mas enfim, é aquela coisa, né? Vai ser bem difícil a gente tirar algum jogador bom desses pacotes aqui, eu acho. Eu acho, né, Doniê? Eu acho. Então vamos lá, vamos continuar abrindo os pacotes aqui e vamos ver quem mais vem. Vamos lá, vamos abrir aqui as portas da esperança, se liga. Ah, o do Bois, lateral direito. Melhorzinho, né? Melhorzinho. Também aqui não veio mais nenhum jogador assim acima da média. Vamos continuar aqui, vamos abrir mais um pacotinho. Quem é que vem? Vamos lá, Doniê? Dá uma caprichada. É, Doniê, é difícil de caprichar, né? Não temos mais alguns jogadores aqui, mas tudo nessa média, né? O maior até agora, se não me engano, foi 78 de overall, cara. Será que a gente vai conseguir tirar algum pacote, alguma cartinha com algum jogador aí acima de 78? Próximo dos 80? Será que vai vir alguma coisa boa? Achando meio difícil, hein, Doniê? Bom, acima dos 78 veio. Acima dos 78 veio. Parece que foi só para me quebrar aqui em vídeo, né, mano? Mas eu quero realmente acima dos 80, né, mano? Acima dos 80 aí, mas... Vamos lá. Vamos continuar abrindo. Vamos ver o que é que a Doniê vai mandar aqui. Faltam cinco pacotinhos, rapaziada. Cinco packzinhos para a gente abrir. E vamos ver aí, ó. Vamos abrir mais uma. As portas da esperança... Opa! Se abriram de forma diferente. Opa! Opa, zagueirão do Liverpool. Meu Deus! Não! 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 E aí? Você me... Ah! É por empréstimo. Oh! Nossa! Que susto! Que susto! Demorou pra caramba para aparecer o negocinho do empréstimo. Por exemplo, a eternidade aqui. Ah! E aí? Mas, ah! E aí? Até parece que a EA ia mandar uma carta top dessas aí ser por empréstimo, né, mano? Se liga aí, ó. Sancho e Vinícius Júnior também por empréstimo. E aí a cartinha do Vinícius Júnior com 79 de overall e o Sancho ali com 84, hein? Agora sim é um pacote que não é por empréstimo. É um pacotinho ouro raro. Vamos ver aí agora se vier uma cartinha boa. Ah! Será que tem empréstimo de novo ali? Eu não li. Eu não li empréstimo. Meia da Roma. Informe? Pelegrini. Olha essa carta do Pelegrini que da hora. Caramba, mano. Vamos ver se vai demorar para aparecer o empréstimo ali embaixo ali. Ou se não. Me deu essa carta mesmo? Da seleção da semana? É? Me deu. Tá até difícil de acreditar, mano. Tá até difícil de acreditar. Tirar a cartinha especial no primeiro pack opening aqui. E ó, o Bacaioco, mano. 80? Muito bem. Muito bem. Eu pedi acima de 80. Ela me mandou uma 80 e uma 82. E aí? Continua assim, mano. Continua assim, Dani Yei. Continua assim que eu quero ver. Pacote ouro raro. Vamos lá, mano. Mais um pacotinho ouro raro. Será que vai demorar uma cartinha boa? Vamos lá, Yei. Me surpreenda. E veio. Olha lá. Veio com as faisquinhas aí. Vamos ver. Quem é que vem? Ah, mas dessa vez não foi tão a longe. Veio o Matique. Tá bom. O Matique tá aí. Ganhei aqui também um pacote de uniforme, rapaziada. Olha esse daqui. Que da hora, mano. Esse daqui tá bem da hora. E temos mais alguns aqui. Nossa, esse é feio pra caramba, velho. Isso é louco. E agora a gente tem aqui um pacote de ídolo, mano. Vou pegar um ídolo por empréstimo. Vamos ver quais ídolos. Vamos ver o que que a Yei aparece aqui, ó. O Giggs, o Lich Money, o Barese e o Pirlo. Nossa, ó. O Bar... 91, cara. Mas vou pegar o Pirlo, cara. Vou pegar o Pirlo porque o Maestro era monstro. Olha aí, rapaziada. A nova menuzinha aqui dos elenques. Ficou bem bonito, mano. Olha aqui. Tem todos os efeitos pra venda e tal. Enviar pro clube, usar consumível. Ficou bem bacana, mano. Bem bacana. Ficou bem intuitivo e bem bonito, mano. Bem bonito mesmo. Então tá aí, ó. Por enquanto o time tá desse jeito aí, cara. Tá complicado. Tá complicado. Mas, ó. 78 de entrosamento com 82 de classificação, mano. Não é de todo ruim pra... Você tá começando, né, mano? Você tá começando. Principalmente porque eu tirei o Pelegrini ali. Seleção da semana. Ficou bem bizarro, cara. Bem bizarro ter mandado isso aí. O legal também agora do modo, cara. Você não precisa ficar alternando. Entra e sai. Entra e sai em menu pra chegar em alguma coisa. Se você simplesmente apertar o RB, ó. Você vem aqui pro clube. Onde você vê os jogadores que estão disponíveis pra você mandar aqui pro elenco. Ou mais uma vez, você apertando, você já pode aqui trocar tudo. Trocar uniforme, trocar... Olha isso que legal, cara. Dá pra você trocar bastante coisa. Até o Mosaico 3D tem agora. O tema do estádio. O estádio, a bola. Obviamente já tinha. Mas isso daqui é bem legal também. E um detalhe muito importante. Se você tá aqui no seu elenco e apertar o LB. Você já vai pro mercado de transferências. Onde você pode comprar jogador, vender e etc. Bem legal. E agora, pra finalizar, eu ganhei um pacotinho. Onde pode vir quatro itens ouro. Mas pelo menos um jogador. Vamos dar uma olhada aí. Goleiro 73 lá no SPAW da Liga Italiana, rapaziada. Então é isso, rapaziada. Pra começar, é isso. Ultimate Team tá desta forma. Eu gostei bastante. Gostei bastante. Esse aqui é o modo de jogo que eu mais gosto. Pra falar a verdade pra vocês. Nunca fui de ficar colocando aí no canal. Porque tem muita gente aí que acaba não apoiando, cara. Mas se vocês quiserem, eu trago, cara. Eu trago. Jogo firme. Vamos jogar bastante online e tudo mais. Eu acho bem da hora. É um desafio enorme. Conseguir montar um time maior. Um time melhor. E principalmente aí, os jogos contra outros jogadores. São bem mais complicados do que se jogar contra a máquina. Deixa aí a sua opinião, beleza? Vou ficando por aqui. Um grande abraço do Marshall. Tchau. 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 Tchau.